Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui hoje para fazer uma resenha de um produto de uma máscara da Kerastase e a resenha de hoje vai ser sobre a máscara Nutritermic. Então pessoal, a Nutritermic é uma máscara da Kerastase, é da linha nutritiva, é a linha laranja, como vocês podem ver, elas têm embalagem laranja, os detalhes laranjas e durante algum tempo, essa máscara foi lançada já tem um ano e meio mais ou menos e durante algum tempo eu tive uma certa resistência, um certo receio de usar essa máscara, de comprar, para experimentar, porque eu usava uma linha, uma máscara da Kerastase que é da mesma linha que a Maxtance para cabelos grossos, eu usava e para mim era a melhor máscara do mundo. Toda vez que alguém me perguntava, eu sempre indicava essa máscara Maxtance porque para mim era a melhor máscara do universo, a melhor no meu cabelo em todo caso. E eu digo, era porque hoje em dia, hoje, a Nutritermic, ela ganhou esse posto de melhor máscara no meu cabelo. O grande diferencial pessoal dela é que ela é termopotencializada, ou seja, ela precisa do calor para agir. Para os salões, nos salões de cabeleireiro, a Kerastase, ela desenvolveu uma panelinha que esquenta a máscara. Em casa, vocês podem esquentar ela no banho-maria. Eu coloco aqui, uma cumbuca, assim, normal mesmo, descente de cabeleireiro e eu coloco em banho-maria e esquento por 2 a 3 minutos. Nunca mais do que isso, até mesmo porque a cumbuca é de plástico. Então, vocês vão colocar 2 a 3 minutos em banho-maria. E o importante é que quando vocês usem a máscara, vocês usem também água quente para lavar e para enxaguar o cabelo. E não se preocupem porque a água quente, nesse caso, ela não vai ressecar o cabelo e ela vai só potencializar o efeito da máscara. O fato dela ser usada na água quente me ajuda bastante porque aqui onde eu moro, no inverno, faz muito frio. No mês de fevereiro passado, por exemplo, teve dias que fez menos 12 graus. Ou seja, 12 graus abaixo de zero. E para lavar o cabelo é muito complicado. Eu tentava lavar na água entre morna e fria para não ressecar muito o meu cabelo, que já é seco por natureza. Então, eu comprei essa máscara justamente nessa época porque eu queria usar água quente sem ressecar meu cabelo. E assim, eu sei que eu poderia usar a água quente sem me preocupar com o ressecamento. A máscara, ela possui o Glucoactive, que é um ingrediente criado nos laboratórios de pesquisa da L'Oreal. Além de ela conter também estilose, que é um tipo de açúcar termoprotetor. Ou seja, ele protege o cabelo das agressões provocadas pelo calor. A máscara, eu vou mostrar aqui, ela tem exatamente o mesmo cheiro da Maquistance. Ela é muito parecida. E ela tem, não sei se dá para vocês verem, ela tem uma cor assim, bege perolada, exatamente como a Maquistance. E ela é muito parecida, mas muito parecida com a Maquistance. Tanto que se vocês colocarem a Nutritermic junto com a Maquistance, se não for para ler o rótulo, sem o rótulo, eu não consigo distinguir porque ela é exatamente igual. A mesma textura é exatamente igual. Quando eu apliquei pela primeira vez no meu cabelo, só de aplicar, eu senti que essa máscara ia ser muito boa. Quando eu apliquei, o cabelo fica instantaneamente macio. Mas não é só maciez, porque maciez até o condicionador deixa. Ele ficou assim, transformado. Ele parecia que tinha passado por várias hidratações. Então, quando eu enxaguei o cabelo, você não sente como se tivesse feito uma hidratação. Parece que você fez umas 5, 10 hidratações de uma só vez. Porque o efeito é muito potencializado, o efeito é muito forte. O cabelo fica visivelmente melhor. Tanto é que eu fui aplicar, quando eu estava enluvando o cabelo, o cabelo não quebrou e ficou ótimo. A partir daí, só melhorou mesmo. No meu cabelo, ela foi um pouco superior à Maquistance. Até a textura, deixa eu mostrar para vocês, ela é igual. Ela é firme, mas não é assim. Mas ao mesmo tempo, ela não é tão firme como a Absolute Repair, por exemplo. Ela é consistente, mas não é tão firme. E no meu cabelo, o efeito foi um pouco superior à Maquistance. O efeito da Maquistance já é divino. Mas no meu cabelo, o efeito foi um pouco melhor. Eu senti que o cabelo ficou mais nutrido. Eu senti que deu um pouco mais de brilho. Eu senti que o cabelo ficou mesmo melhor ao toque. E o ressecamento dela, o ressecamento do meu cabelo, melhorou consideravelmente. Eu sei que essa máscara é uma máscara bastante cara. Não é uma máscara acessível a todos. Mas em cabelos que estão muito danificados, em cabelos muito ressecados, ela é capaz de operar milagres. Meu cabelo, ele é muito seco, gente. Vocês não têm noção. Meu cabelo é bastante seco. E com essa máscara, o cabelo fica nutrido. Ele fica bem legal mesmo. E apesar de ela ser cara, ela é muito mais barata do que tratamentos que vocês fazem no salão. Às vezes as pessoas fazem tratamentos, cinco sessões de tal coisa. E quando você vai comprar, termina de pague. É muito mais caro do que uma máscara dessa. Que vocês podem comprar e aplicar em casa. Fazer diversas aplicações. E como o efeito dela é muito bom, basta colocar só um pouquinho no cabelo. Ela rende bastante. Então, espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Um beijo. Até a próxima. Tchau.